Salmo 139, versículo 10 vai dizer assim Em todo lugar, a boa mão de Deus me guiará e me livrará Em todo lugar, não é um só lugar ou aquele lugar ou outro lugar, não, é em todo lugar Seja na cadeia, seja no hospital, seja numa comunidade terapêutica A boa mão de Deus, Deus tem uma mão boa Deus tem uma mão para nos salvar Ele nos guiará e nos sustentará Olha, confia, acredita, coragem, força Porque a boa mão de Deus te guiará e te sustentará